E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, e hoje, né, nós vamos fazer, sabe o que, sabe o que? Uma vila, uma vila, hashtag 2 aqui, da série que a gente tá fazendo. Cada vídeo é um, hashtag 1 foi no canal do Rian, hashtag 2 foi no meu canal, hashtag 3 é esse no canal do Rian, e assim por diante. Então, né, eu construí essa área aqui pra fazer a vila aqui dentro. Não vai ser uma vila tão grande, até porque a gente nem precisa muito de fazer a vila. Eu construí, eu construí, fui eu atrás da minha casa, gata. E aí, nós vamos fazer aqui a vila, o Rian já, né. Então, bora fazer a primeira casa. Na verdade, primeiro a gente vai fazer, sabe o que? A plantação. Eu quero fazer a plantação e já volto quando eu terminar. Então galera, terminei aqui, olha. E aqui tá o chuvarão. Não aqui no mundo, aqui na minha casa. Aqui no, no, aqui na vida real. E olha, a gente já tá terminando aqui. Olha só. Eu botei aqui, ó, um pack só, porque aí eles vão fazendo, 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 né. Vão botando neste baú. Também eu vou botar outra coisa que eles necessitam, né. Que é isso daqui, ó. Compositor. Compostador, eu acho. É compostador. Então, bora. Então galera, vamos continuar aqui, né. Fazendo a vila. Agora vamos fazer uma, uma casa. Fazer uma casa, né. Sei lá. Essa é uma casa, eu posso dizer ela, uma casa mais, mais legal, né. Uma casa mais criativa. Olha só. E quando eu terminar ela, eu já volto. Primeiro villager já feito. E o que que ele é? O que que a gente fez? Uhul. Ele já plantou ali as coisas dele. Eu quero ver ele, ele colhendo. Mas meu amiguinho, você vai ser muito legal. Você vai ser o primeiro villager aqui, o mais velho. E eu vou te nomear. Vamos nomear ele. Vamos nomear ele. Peraí. Nossa. Tá. Vou pegar aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, eu vou nomear ele e já volto. E o nome dele é Silvio Nelson. Que legal esse nome Já tá crescendo aqui Eu vou aumentar aqui a revolução do mapa Agora tá crescendo mais rápido Olha aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Cresceu E o que ele vai fazer? Ele vai colher Ele vai colher, quer ver? Ó, ó, ó Colhendo, colhendo, colhendo Isso, carinho Isso até é foda, né E agora ele vai, né E ele vai, né Como é que eu posso dizer? Ele vai Eu vou Reproduzir ele Eu vou alimentar ele E a esposa dele pra Reproduzir a vila Ele vai ter uma esposa agora Em outra cama aqui Eu vou botar outra cama, tá? Não, não Achem que eu vou Fazer outro negócio Eu vou botar uma cama aqui Pra esposa dele Peraí Onde é que eu posso botar Não? Cara Eu acho que eu Vou fazer tipo um teto aqui pra ela E já volto Esposa dele está aqui Mora fora, né Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ela já tá dormindo, agora ele vai dormir, vocês vão namorar, vocês vão ter filhos um dia, entenderam? Amanhã vocês vão se reproduzir. Tchau, boa noite, boa noite. Galera, vocês deixam o like, se inscreve no canal, porque tipo, ajuda muito, né, e como é que eu posso dizer, nos traz mais vontade de fazer vídeos. Então, já, ó, estorem o botão do like e bora que só deu, sei lá, acho, 6 minutos e 9 segundos de vídeo. Então, bora lá. Mas agora eu vou ter que me vestir para eu ir para o colégio, porque não sabe, eu vou de Itália ainda. Ano que vem eu vou começar a ir de manhã. É, é isso aí. É assim, né? Galera, daqui a pouco a gente vai começar a fazer mais um pouquinho da vila, né, mais as casas e bora lá. E galera, ainda nesse, 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 nessa série, né, a gente vai botar, a gente resolveu que a gente vai botar texturas, né, para botar o realismo mais. Então, eu vou botar agora, né, eu vou já botar daqui a pouquinho e valeu aí, bora continuar. Já acordem, já acordem, já acordem. O Nelson, o Silvio, o Nelson, vamos chamar ele de Nelson, um nome bem ruim que eu escolhi para ele, até porque a cara dele é do nome dele. Olha, você joga, você separa pão, tu joga um para ela, para ela, ela vai comer, certo? Jogou para ela, pegou. Jogou para ele. Ele pega. Como é que eles, ou, se reproduzem? Eles não querem se reproduzirem. Eles não querem se reproduzirem. Nossa, eu fiquei pistola, eu fiquei pistola, hein. Tá, vou pegar de novo. Eu vou pegar um pegue para cada um. Ó, vou jogar para ela. Ó, você vai receber um pão. Ó, você vai se alimentar, vai ficar com cora. Senhorzinho. Ó, pega aí. Você produzem? Ó, cara. Parece que o meu dedo não sai aqui não. Cara, eu estou muito bravo. Vamos, 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 vamos. Vamos se reproduzem, fazem algum alvo, um filho, sei lá. Para ele não ficar tão envolvendo no trabalho dele. Eu vou diminuir isso daqui. Vou botar 100. Para ele não ficar tão assim no trabalho dele. Não, ainda está crescendo rápido. Bora mudar. E agora eu vou atrás de uma textura boa. Ó, aqui, ó. 10, eu vou botar 10 aqui para ele não ficar. E agora eu vou botar uma textura boa nesse mapa. Eu acho que eu encontrei. Eu acho que eu não estou aqui. Caraca, esse aplicativo aqui não. Eu não quero esse aplicativo. Eu vou baixar, pegar o melhor. Esse, esse daqui, mano. Esse daqui. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. É. Eu acho que eu achei. Acho um ótimo. Deixa um bom aqui, né. Que não... Olha, mas é propaganda enganosa, né. Não é tão legal igual eu imaginava. Não é tão... Realístico. Eu baixei um para dar um conto 16. Não é para um conto 16. Não gostei. E agora. Eu não quero. E cabeça. Esse aplicativo aqui, não. Não. Propaganda enganosa. E...